O caminhão vivo foi ali recolher a maraca ali e vai embora. Vai ervendo no frente do frente para esparrar de ferro ali. Também quer pipa, né? Carrega água à vontade. Aconteceu uma junta de cabeçote, uma água fria frustada. Vai saber, é uma barra tal, pode ir muito, tem reservatório. Aí se passar ver, é só na piscina, né? E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, o tia Neu está aqui, vestindo. Preparo em peso enquanto ele arruma lá. Vamos 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 lá. Estou fazendo uma limpezinha aqui na areia. Quais a boa, Levin? Vamos lá. Amém. 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 Nossa. Caramba. Que porcaria. Que porcaria. Ah. Não ia pra acabar. Deixa eu pegar esse arco e não ficar quieto. Que porcaria. Que porcaria. Tem chuva lá. Tomara que não tenha estourado mangueira estragada. Que porcaria. 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 numa criação, já dá um prejuízo. Oh, meu Deus. Se eu posso ir tirar isso aqui. Isso aqui não sai, não. Isso aqui não tem problema, né? Pequeninho. Aí, ó. Eu tenho que fazer um corote. Tá pensando um corote com cano de PVC bem aqui, ó. Uma torneirinha. Vou cuidar disso. Vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.